Nesto de Nardim. Boa tarde, uma hora seis minutos. O sala de redação desta quinta-feira está no ar. E, claro, vamos falar da rodada de ontem da Copa do Brasil. Projetar o final de semana, a outra semana, enfim. Temos muitos assuntos para colocar para você que nos honra com a sua sintonia. Contagem regressiva para a chegada do Pix no Banho do Sul. O que aconteceu com o Inter foi aquilo que a gente estava suspeitando ontem. Nós chegamos a falar, né? Vamos ver como é que o Inter vai... Mas sentia a mudança do técnico, né? A saída do seu técnico, né? Foi terrível para o Inter. A reação dos jogadores foi a pior possível, pode-se dizer. Porque, meu Deus, era um time desmanchado. Não é um time com problemas, é um time desmanchado. Me pareceu assim que os jogadores do Inter não sabiam mais o que fazer em pouco tempo. Em pouco tempo, não assim. O Abel não tem culpa, porque, afinal de contas, ele está há três dias no Beira-Rio, né? Ele não tem culpa, ele começou agora, mas mesmo as pequenas mudanças do Abel foram... Me parece que causaram trauma nos jogadores do Inter. Mesmo as pequenas mudanças que ele fez, né? Foi... me parece, assim, que essa possibilidade de... Assim, essa... como eu posso dizer assim, essa transição que o Inter vai ter que fazer do CUDE, da saída do CUDE, vai ser algo que vai ter que trabalhar muito bem, se não for uma coisa traumática, né? É, e o Inter tem coisas importantes a perder. Tem que cuidar nesse sentido, Malenotti, porque o Inter continua líder do Campeonato Brasileiro, continua nas oitavas de final da Libertadores e continua, apesar de tudo, vivo na Copa do Brasil, com dificuldade, mas vivo, né? Pois é, Pedro, mas o que me pareceu ontem, né? Como torcedor mesmo, e realmente posso te garantir que hoje não vou palestrar, né? Porque seria uma palestra desmotivacional, né? Não seria uma palestra motivacional, assim. Realmente, assim, o que me pareceu é que o Abel até detectou já de saída, assim, vários problemas que vêm acontecendo, de alguns equívocos mesmo, que o CUDE vinha cometendo, mas eu acho que a imagem que sintetiza a noite de ontem e principalmente o momento que o Inter está passando é a corrida desenfreada do Patrick e sentindo a lesão, né? Eu acho que aquele momento ali sintetiza a atual situação do Inter, assim, correu até não poder mais, sentiu a fisgada no músculo, desabou no gramado com a cara na grama ali no chão e pediu pra tocar, ou seja, me parece que realmente o Internacional, animicamente, assim, se mostrou totalmente arrasado em função de todos os problemas que vêm acontecendo de relacionamento da direção com o ex-técnico, principalmente. Eu acho que esse trauma que o Davi fala é um trauma que realmente não é ocasionado pela chegada do Abel e sim pela saída da forma como foi do ex-treinador. Mas é importante lembrar que com o ex-treinador, viu, Diogo, com o ex-treinador, o Internacional vem de uma derrota para o Corinthians e um empate com o Curitiba em casa. Quer dizer, não vinha bem. Piorou, é verdade, foi o pior jogo do Inter esse ano, mas não vinha bem, né? Eu peguei um critério pra mim, desculpa, Diogo, só rapidinho, boa tarde a todos. Eu peguei um critério pra mim antes do jogo, que seria o seguinte. A vitória do Internacional que viesse com o time do CUD, ou a derrota do Internacional que viesse com o time do CUD, o Abel ia ser responsabilizado 10%, só porque estava na casa mata. O restante era uma inércia, fosse pelo melhor ou pelo pior dos resultados. A vitória que viesse por modificações ao longo do jogo que o Abel fizesse, ou a derrota que viesse por modificações que o Abel fizesse, aí sim crescia o percentual de responsabilidade do treinador. Então, ontem, Pedro, o que o Inter fez de ruim foi muito parecido com o que tinha feito contra o Curitiba, ainda com o CUD, e com o Corinthians, ainda com o CUD. Não estou dizendo com isso, porque não sou mau caráter, de que a derrota do Inter ainda é culpa do CUD. Foi o CUD que perdeu. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o jogo de ontem era um jogo de risco, e que o Abel Braga teve coragem para assumir 24 horas antes, mas que não conseguiu, quando fez as modificações dele, não conseguiu melhorar o time do Internacional, e, eventualmente, até o piorou. Maurício, antes, Leonardo, só para carimbar o que o Maurício está dizendo, rapidamente, só para você dizer, uma frase do Maurício aí que me chamou a atenção. O Inter, pelo menos pelo que eu vi aqui, ele não foi como nos piores jogos do CUD. Ele não foi nem como aquele Grenal lá, que o Inter podia ter perdido de mais 2 a 0. O Inter foi muito pior ontem. Não, contra o Corinthians foi no taco, Davi. Contra o Corinthians, o jogo foi horroroso. O Corinthians, o jogo foi ruim, mas com alguma solidez. Eu acho que ficou claro ontem, que pelo menos na partida de ontem, o Inter não conseguiu manter as virtudes do Eduardo Cudê. O Inter, assim, não conseguiu eliminar os problemas que tinha com o Eduardo Cudê. Dificuldade para propor o jogo, o Inter teve contra vários adversários. Contra o Goiás, o Inter jogou com um a mais durante o jogo inteiro, e não teve capacidade de propor, porque não é um time pensado para propor jogo, trocar passes. É um time que marca, retoma a bola em vários lugares do campo e a partir dali cria o espaço. Então, o cenário de ontem, ainda de um time melhor do que o Goiás ou a América, aconteceu outras vezes. Porém, as virtudes do Inter não apareceram ontem. Aquela intensidade, a pressão no começo do jogo, quem fez foi o América. Então, a primeira coisa que o Abel vai ter que fazer, Léo, é, nem que seja só no papo, dizer para os jogadores, olha, eu quero fazer assim, vamos tentar fazer dessa maneira. Porque ontem o Inter não foi nenhuma coisa nem outra. O Inter não conseguiu propor jogo, defeito de antes, e não conseguia manter a intensidade que era a grande virtude e levou o Inter à liderança do campeonato. Teve uma surpresa, pelo menos para mim, eu achei que o Abel não ia mexer nem na ideia de jogo. Até porque não teve tempo para treinar. E o Abel mexeu na ideia de jogo. Ele tira do Inter a marcação alta. O Inter não é um time... Aí ele reclamou no final do jogo que teve problemas de armação. O Inter não é um time de armação. O Inter armava desarmando. E o Abel mudou a ideia de jogo. Mudou, tirou a pressão alta, tirou a intensidade do time. O time ficou na meia pressão. O Edenilson recuou para o lado do Lindoso. O Galhardo saiu da área. Mas é que aí, Davi, quando tu mexe no setor que era o pilar do time, que era a linha de três, tu acaba afetando o restante da equipe. O Galhardo caiu muito de rendimento. O Edenilson não teve infiltração. O Edenilson jogou lá atrás. O Inter perdeu a infiltração, perdeu a potência do Edenilson. O Abel abriu o Patrick de um lado, o Marcos Guilherme do outro. Ou seja, ficou um meio do caminho. Não tem a ideia do Abel, e nem tem como ter, com 15 minutos de treino. Ele disse que treinou 15 minutos, um pouquinho mais de bola parada. E nem vai conseguir mais do que isso nesse calendário, até janeiro. Mas também não teve a ideia anterior, porque ela foi desmanchada. E aí ficou no meio do caminho. E desenhou um cenário que ele é preocupante para o Inter. Porque é uma crise... É, mas será que o Abel disse, será que o Abel disse, ó, não vamos marcar em cima, não vamos fazer isso, não vamos fazer... Será que ele deu essas orientações? Não, pela entrevista o Abel foi bem claro, né, em salientar que ele chegou e falou assim, olha, eu vim aqui gerenciar nesse atual momento, no caso a primeira partida, que ele iria comandar e falou assim, ó, joguem como vocês já estão jogando, já vêm jogando, porque vocês estão fazendo um bom trabalho. Só que, animicamente, isso não se repetiu nada. Mas o campo não mostrou isso, Malenotti. Mas o que é que a grande pergunta é, se o Abel não deu instruções claras para que o Inter mudasse a sua forma de jogar, e o Inter mudou a sua forma de jogar, por que que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Os jogadores não queriam jogar daquela maneira que o Cudê estava pregando? Ou era o Cudê, na margem do campo, que fazia com que os jogadores fossem para cima, marcassem e tal, espetassem a marcação, tirassem a bola do adversário no campo de defesa? Na hora da pressão, isso foi de nada, sim. É que os nomes eram os mesmos, o conceito era outro. A partir do momento em que tu mexe, pelo menos, principalmente... Mas não houve mudança de conceito, Léo, é isso que o Abel disse. Ele disse que não teve mudança de conceito. Mas o Inter não marcou alto, o Inter não roubou bola. Mas não contra o Corinthians não marcou também, Léo. O Corinthians foi de uma apatia extraordinária também. O Corinthians foi aquela ideia, Maurício, que a gente já tinha discutido aqui, de que o Grêmio fez isso muito bem no Grenal, que o time que dá a bola para o Inter para armar, que dava a bola para o Inter para armar, o Inter se complicava, porque o Inter não é um time de armação, o Inter é um time de roubar a bola. Não, mas eu estou falando no quesito marcar alto. O marcar alto que você citou, lá com o Corinthians não teve. Vocês que gostam de números. Não teve, porque o Corinthians estava na defesa, o Corinthians estava com duas linhas de quatro na frente da área. Vocês que gostam de números. Se o Corinthians está na defesa, você vai marcar o Corinthians aí no pé do Léo. Se o Corinthians está atrás, você vai marcar o Corinthians atrás. Vocês que gostam de números. Não, mas é que não é que marcar, Maurício. O Corinthians chegou para o Inter e disse assim, pega a bola para vocês, eu não quero a bola. Eu vou especular, eu vou esperar aqui, e vou sair no contra-ataque. E aconteceu, teve um erro do Coença e saiu o gol. O Grêmio fez isso, o Renato fez no Granal de Caxias. Eu não quero a bola, fiquem com a bola. E o Inter com a bola, aquele Inter com a bola, ele tinha dificuldade. Porque a ideia de jogo dele era de outra forma. O Guerrinha cobra muito a presença do armador. E o Inter não tinha essa figura. E quando tu tem a bola, tu precisa do cara que pense o jogo. E o Inter não é. O Inter é um time de explosão física, de potência física, de imposição física. Vocês gostam de números, eu vou dar aqui alguns números. Posse de bola, 73%. Chutes a gol, 2%. Sabe como é que tem esse 73%? Lindoso, Cuesta, Zé Gabriel e Lomba. Esse é um time viciado. Vai demorar para tirar o vício. Vai demorar para tirar o vício. Foi mal escalado? Foi, porque foi escalado com o mesmo time que escapou de perder para o Curitiba, por exemplo, dentro do Beira Rio. Domingo, eu sei que o Curitiba é uma potência. Escapou, graças a Deus que escapou. Foi um dos poucos que escapou. Segundo lugar, as substituições ontem destruíram o Internacional, porque botou Marcos Guilherme de lateral direito. Daqui a pouco tenta com três atacantes sem ter quem arme. Aí errou. Foi um grande erro do Abel aí. Mas muito eu vou poupar ele hoje, porque eu sei que ele não conhece. Ele até disse na entrevista coletiva que ele olhou para o campo suplementar, viu um menino e perguntou o nome do menino, que era o Peglow. Ele não conhece. Mas o problema todo é que o Internacional é um time viciado. O Abel ontem disse uma coisa, que eu venho batendo aqui há quatro, cinco meses. A bola sai do lado direito para ela chegar no lado esquerdo só de noite. Ela sai de manhã e chega de noite lá. Não dá para tentar botar a bola direto lá, para desafogar e vamos embora? Dá. Não, mas é um time viciado. Volta no Lindoso que está atrás dos zagueiros. Aí o Lindoso dá no Cuesta. E o Cuesta dá no Zé Gabriel e o Zé Gabriel dá no Lindoso. Sabe como é que está o adversário? Tomando mate. Esperando. Diz, mas vem cá, que horas eles vão vir para cá? 73% de posse de bola. É o sonho de qualquer time. Arremate, Zagou. Dois. Está errado. Está errado. Se eu tenho 73% de posse de bola, eu tenho que dar 10 chutes na casa do cara. Não, eu dei dois. Isso é o vício. É um time que está viciado. Vai ter que mudar. Mas, ô Guerrinha, tu sabe que, obviamente, ontem, quando saiu a escalação e saiu a escalação, exatamente igual ao último time do CUD, a gente entende porque nenhum treinador também vai ser tão louco assim de chegar e promover um desmanche daquilo que vinha sendo feito. Mas eu acho que numa hora, como a de ontem, que é uma hora complicada, que é uma hora de tensão, alguém tinha que assessorar o Abel de uma melhor forma e dizer, olha, Abel, tu recém está chegando, o navio aqui tem um baita de um rombo aqui causado pela explosão da saída do CUD de forma surpreendente, enfim, isso já não vem mais ao caso, mas, cara, delega essa função para um líder do grupo, um líder que já está há mais de 10 anos no internacional, começa com o time e, tá, cara, na primeira oportunidade que puder, coloca o D'Alessandro e joga a responsabilidade para cima dele porque ele não se mexa com esse tipo de situação mesmo. Então, a primeira substituição ali que foi a do Peglow já tinha que ter sido o D'Alessandro ali para, pelo menos, botar ordem na casa emocionalmente. E isso a gente sabe que ele consegue, né? Eu acho que botar o Peglow para depois retirar o menino com meia hora de jogo ali... Aquilo não foi bom. Aquilo não foi bom e o Abel reconheceu, né, Rafael? O Abel reconheceu a finalização do guri. Ele disse... O Abel foi muito sensato e muito sincero também na coletiva. Foi uma boa coletiva. O que não foi bom é o restante da noite, como não vem sendo nas últimas apresentações. A minha discordância com o Léo, Eduardo, é que, por exemplo, o Léo entende que houve uma mudança de conceito promovida pelo Abel. Eu entendi claramente que o Abel pediu aos jogadores que fizessem o que vinham fazendo, o que inclui a paquidérmica saída de três, que ao final do jogo na coletiva do Abel, o Abel disse... Eu não sei por que fizeram saída de três. Bom, é porque está fazendo isso há muito tempo e ela é muito lenta e ela atrasa o time. Como disse o Guerra, o time está habituado a fazer isso e, para desabituar, vai ter que sofrer. Vai ter que ter uma insistência do treinador. Mas o líder do Campeonato Brasileiro, Maurício? Pois é, mas vai desabituar. O líder do Campeonato Brasileiro não tem defeitos? Sim, não tem defeitos, mas... Não tem defeitos, mas ela não é dando resultado. Mas tudo bem, mas vocês estão dizendo que teria que mudar bastante, porque... Sério, tem que mudar bastante ou tem que mais ou menos manter o que estava... Não, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar bastante. Eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Mas você era líder do Campeonato, Guerra. É isso, eu quero fazer essa pergunta para vocês. Num campeonato que os jogos são desiguais, a liderança é por pontos ou é por aproveitamento? Como é que a gente soma por aproveitamento e o Inter é o líder? Eu entendo a sua pergunta porque o São Paulo está com três jogos a menos. Eu quero saber, porque esse negócio de pontos, num jogo que eu joguei 20 partidas e o cara jogou três, ganhou as três e eu perdi oito, eu quero saber como é que fica. Qual é o critério que a gente deve seguir? Eu não tenho, não tenho. É que o Inter é terceiro por aproveitamento, exato. Hoje a classificação ela se dá por pontos. Hoje não, hoje não. Sempre, sempre, sempre a classificação... Toda a classificação que aparece em todos os canais de TV, ela é por pontos, o critério é por pontos. Até que o Instituto da Vitor não sabe se o outro adversário vai ganhar. Exatamente, sempre a classificação é por pontos, sempre. Não é hoje, sempre. Ela vale os pontos. Mas eu quero saber se no momento atual, com jogos desiguais, nós temos que nos seguir pelos pontos ou pelos jogos atuais e aproveitamento? Eu não tenho, tenho essa dúvida, sinceramente. Eu não estou perguntando, eu tenho dúvida. Não tem critério errado, Guerra. Tentando responder a sua pergunta, não há critério errado. Se quem decidir que o campeonato é por aproveitamento, porque o time como o São Paulo tem um aproveitamento diante do que já jogou melhor que o Internacional, não está cometendo um antico desismo e não está sendo mal intencionado. Não, eu nem estou levando para esse lado, Maurício. Eu estou levando para o lado, por exemplo, do Renato. O Renato diz, nós temos um jogo atrasado contra o Goiás. E aí vamos encostar ali na turma. Eu também estou baseado nisso. Eu quero saber se vale o aproveitamento com jogos desiguais ou se vale a pontuação. Eu estou em dúvida. Concordo? Mas é que o Grêmio, para ganhar esses três pontos do Goiás, ele tem que ganhar os três pontos do Goiás. Eu sei disso. O Inter perdeu o jogo. Eu sei. Ele não chama de pontos feitos. Eu sei, eu sei disso. Mas existe a possibilidade de aumentar mais três pontos. Não, mas o que a gente já jogou, não tem a possibilidade. O que a gente tem que entender é o seguinte, que o Inter não tem um grupo como o Bayern, Munique. Não tem um grupo como o Flamengo. Não tem. Mas isso todo mundo sabe. Sim, tem um grupo cheio de deficiência. Eu, há poucos dias atrás, eu disse uma coisa aqui, que até as pessoas, alguns me escreveram e me disseram que enlouqueceu. O Inter vai ter que fazer força para chegar no G4. No G4. Pois é, mas ele, até então, está tendo um bom rendimento, sempre na frente. E agora, seja lá o que for que vai acontecer, o que vai acontecer no futuro, por enquanto ele é o líder do campeonato. Essa é a verdade. Então, isso vale a pontuação, é isso que eu quero saber. Isso é o fato. Toma de caldo, Davi. Toma de caldo, Davi. Não, não, Davi, mas acho que isso não é tanto essa, porque o Inter está bem, o Inter está na liderança do campeonato, mas ele não ficou na frente dos jogadores, foi mal no gauchão. Tem defeitos e acertos. O problema agora, fundamental, pelo menos, isso é fundamental mesmo, é o Abel definir o que ele quer da vida do Inter agora. Ontem ele disse que é preciso de jogadores que driblem. Bom, o Inter não tem jogadores no elenco. Não tem. O que o Guerrinha está dizendo de chegar no G4, tem uma lógica que está exatamente no percentual de pontos que foram conquistados pelo Internacional. O líder do campeonato por aproveitamento é o São Paulo, o segundo é o Atlético Mineiro, o Inter é terceiro colocado no aproveitamento. O que não deixa de ser ruim, né, Pedro? O que não deixa de ser ruim, Pedro? Não, é bom. Se não for líder, é terceiro. Não, não, eu acho que a campanha do Brasileirão é maravilhosa. Eu digo isso seguidamente aqui. O que me preocupa é a segunda pior campanha com oito pontos na Libertadores, na fase de grupos. O que me preocupa é não chegar na final em nenhum dos dois turnos do gauchão. Isso me preocupa. Me preocupa não ganhar a Grenal. A gente debateu isso aqui, né, Guerra? A questão da Libertadores, os próprios argentinos nos ensinam, toda a Libertadores, que o campeonato começa nos mata-matas. Eles brincam na fase de grupos. O River, ano passado, ficou atrás do Inter, na fase de grupos. E depois chegou onde chegou, chegou a final. A fase de grupos da Libertadores, com todas as competições paralelas, o importante era avançar. Avançou. Agora começa outro campeonato. Tem o privilégio de quem for o primeiro jogar em casa, tem. Começa e pode terminar. Isso também a gente já viu dezenas de vezes. São Lourenço, por exemplo, foi campeão, sendo segundo. O River foi campeão. A questão toda, que me parece mais central, é que ontem a gente viu uma ideia diferente de jogo daquilo que vinha sendo aplicado. A discussão, o Abel disse, olha, eu mandei seguir o que se faz. Mas, ao mesmo tempo que ele diz isso, a gente percebe que um jogador central no time do Inter, como o Edenilson, estava numa função diferente. E foi bem menos do que a gente está acostumado a ver. E o Edenilson era um fiador. Eu acho que o Edenilson fez o pior jogo dele domingo contra o Curitiba, Léo. O time do Internacional, ontem, foi horroroso. Mas, muito tem a ver com esse atraso defensivo. Do 73% de posse de bola, 60% é na zaga central, ali no quarto zagueiro, no volante, que joga atrás dos zagueiros, com lomba. Então, como é que faz? Quando o Internacional não tem, e o Abel detectou isso, uma coisa, não porque eu tenha falado, porque qualquer um que vê futebol vê isso, que o Internacional não tem um para um. Não tem. O único que tenta fazer isso, de vez em quando, é o Patrick. Tentar. Também, sempre bem sucedido. No sábado contra o Santos. Deixa eu só dizer uma coisa aqui, Gabar. Não tem um contra um. Quando a bola sai de trás, está todo mundo marcado. Aí, o que é que tu tem que fazer? Bota para o lado, levanta para a área. Não acertou o cabeceio, vai sofrer. Vai sofrer. Porque o meio do campo do Internacional, ele desarma pouco e arma nada. O problema central está aí, nesse setor. Tem que mudar aí. O Volta do Dourado... Desarmava muito, sei lá. Não, agora não. Desarmava muito. O meio do campo do Inter, a linha de três, desarmava muito, porque marcava lá na frente tantos gols do Inter. Tanto é que muitos gols do Inter saíram dessa roubada de bola. Isso era o melhor que o tio do Budetinho. O Inter perdeu ontem. Só para encerrar, amor. O Inter perdeu com a lesão do Bosquilha. O Bosquilha compunha muito bem essa linha de três. Eu acho que perdeu por ideia mesmo. Perdeu ontem o Abel, ele não manteve essa ideia de intensidade. Não, mas eu quero dar razão ao Léo. Léo, desculpa, ele interrompeu. Você tem toda a razão de que os melhores momentos do Internacional, os melhores momentos do Inter, o Inter tem uma profusão de gols de roubada de bola ofensiva. O que eu estou dizendo em paralelo a isso é que já faz algum tempo dentro do Brasileirão que o Inter perdeu essa característica, como perdeu também essa marcação tão alta que lhe dava a retomada de bola a 20 metros do gol do adversário. Essa perda é anterior à estreia do Abel Lampo, que, como disse corajosamente, tem responsabilidade na derrota. Ele se atribuiu. Eu vou discordar de ti. Eu vou, permite discordar de ti, respeitosamente. Mas assim, domingo contra o Coritiba, a atuação foi ruim. Foi ruim. Por quê? Porque a primeira parte da ideia de jogo o Inter cumpria. Inclusive, o Coritiba foi passado o meio campo, foi passado o meio campo com cinco minutos. Aí teve um contra-ataque e tal, teve o lance da bola no poste aos 13. Mas o Inter, no primeiro tempo, principalmente, ele roubou, ele não deixou o Coritiba sair de trás. No caso, o Coritiba teve dois contra-ataques, um deles no passe errado, uma bola atravessada do Patrick, que já dava no domingo sinais de fadiga. O Patrick estava se arrastando no domingo, e acabou lesionando agora na quarta-feira. Mas no domingo, se a gente pegar principalmente o primeiro tempo, a ideia de roubar a bola lá na frente, o Inter conseguiu. Ele não conseguiu a segunda parte. Eu até mencionei isso na jornada, que era com a bola construir o lance de gol. Isso realmente ele não conseguiu. Mas a roubada, sim. Ontem o Inter escapou até de perder o jogo. Mais, pior, pior. Escapar de perder demais, que eu quero dizer perder, perdeu, né? O Lomba... O rapaz entrou cara a cara com o Lomba, deu uma pancada, o Lomba bateu, tirou com o peito. O meio de campo do Internacional é para carimbar a bola. Primeira coisa, podem notar isso, a primeira coisa que os jogadores do meio de campo do Internacional, quando pegam a bola, é olhar para trás. Eles não olham para frente. Isso é vício. Não, a bola estando com nós, nós não vamos sofrer. Não, pega a bola, olha para frente, ataca o adversário. Não, eles olham para trás. Aí é duro, cara. Eu estou olhando mesmo, eu estou olhando mesmo, é para o grupo IESA, que está com uma promoção fantástica, no Black Week Nissan Kids. Compre um Kicks e ganhe uma TV de 65 polegadas, 4K. Aproveite, até 16 de novembro, só na IESA Nissan. O que é que tu ia dizer, Gabardo? Pode ser depois do intervalo, Pedro. As primeiras alterações em nomes é do Abel Braga para o jogo de sábado contra o Santos e tem novidade no Grêmio. O Jean-Pierre vai ganhar a camisa 10, depois da atuação de ontem. E tem o Zé Alberto também na seleção brasileira. Ô, Gabardo, eu acabei de pingar um ponto final, falando, pronto, sério, por Deus, Nossa Senhora, falando exatamente, o Jean-Pierre é 10. O Jean-Pierre? Pois agora, agora tu valorizou a minha crônica antes de eu publicar, cara. Você não era Jean-Pierre. Agora era Jean-Pierre. Depois eu posso explicar aí, Pedro. Porque estava com, o senhor estava com o Tiago Neves, Maurício, e aí na Libertadores ficou com o Robinho número 10. Mas depois do intervalo, eu explico direitinho, mas vai ganhar 10. Camisa 10 para o Jean-Pierre. É, a camisa 10 também. Eu só quero, me autorize, Pedro, porque é uma questão familiar que eu tive na minha família, que eu tive numa das minhas grandes amigas, que já está curada, graças a Deus. E hoje, eu estava no Globo Esporte, para entrar no Globo Esporte, quando ao final do Jornal do Almoço, Cristina Ranzolim anunciou que descobriu, graças a Deus, muito no início, um câncer de mama, que ela já está tratando com quimioterapia, depois vai fazer a cirurgia, e com enorme possibilidade de cura. Então, eu quero, e vou me autorizar a fazer isso em nome de vocês, mas estou chamando para mim, porque a minha mãe teve câncer de seio e, graças a Deus, curou lá em 2004. A minha amiga, Alice Bastos Neves, acabou de passar por isso, e só daqui a 5 anos vai ter o câncer como curado, definitivamente, mas a primeira parte já está toda vencida da melhor maneira possível. E agora, quem começa essa batalha é a nossa amiga, Cristina Ranzolim, nossa colega, filha do Armindo Antônio Ranzolim, e que hoje fez esse anúncio. Todo o nosso beijo e a nossa força para a Cristina. Um beijo e carinho é para ela, né, Maurício? Toda a força que ela tem, a gente sabe que vai ser importante nesse momento, e todas as boas energias que os nossos ouvintes, os telespectadores da TV também vão mandar para ela. O homem lá de cima é a amiga da Cristina. Estamos juntos, essa luta, um beijão para a Cris. Vai tirar a Cris dessa bronca aí, o homem amigo. É, vamos torcer para isso. Economize com os painéis solares, WEG da Metalúrgica Schwalm, acesse pensouenergiasolar.com.br. Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada da praticidade do aerossol, Gimo é qualidade comprovada. E quando o leite fresquinho, nutritivo, que chega no Zafari encontra as suas receitas, que todo mundo gosta, a vida acontece. Zafari, por bom, economizar é comprar bem. Intervalo comercial, nós voltamos em seguida, vamos falar do grebe, do Jean-Pierre, seleção brasileira joga contra a Venezuela na sexta-feira, o Zé Alberto está de plantão aí conosco. Enfim, temos muitos assuntos ainda aqui no Sala de Redação. Estou... Uma hora e quarenta minutos, o suco de uva integral da Aurora, além de delicioso, é muito saudável, não tem... Vamos começar por aí, o que muda no Internacional? Pedro, a partir de sábado, contra o Santos na Vila Belmiro, o Inter vai ter algumas trocas aí de nomes. Começando na lateral direita, o Heitor não pode jogar, caminho aberto para o Rodinei. Rodrigo Moledo, na zaga, por enquanto, ainda não deve voltar, está sendo avaliado, talvez contra o América Mineiro, na semana que vem. Tem possibilidade de troca na lateral esquerda e pelo desgaste do Wendel, o Moisés pode aparecer. Bom, no meio campo, aí tem uma dúvida que me parece importante. Patrick vai ficar de fora pela lesão muscular de ontem e dependendo de quem o Abel escolher, aí a gente pode ter, na forma tática, uma mudança mais acentuada no time do Inter a partir de agora. Ontem a escolha foi o Peglo e ao que tu indica, pelo que ficou muito claro, pela atitude do Abel ainda durante o jogo, ele não, acho que ele se arrependeu da escolha dele e não vejo o Peglo neste momento como uma alternativa para começar no final de semana. Ele tem o D'Alessandro como opção, é um jogador que pode aparecer por ali. Enfim, vamos ver qual vai ser a decisão do Abel Braga. Mas a troca com a possibilidade do Patrick não jogar e entrar o D'Alessandro ou daqui a pouco até o Maurício, que vai ter condições de jogo, pode mudar muito a forma tática do Internacional jogar. E também não descarto a possibilidade da mudança do centro-avante com a saída do Abel Hernandes para a entrada do Yuri Alberto. Enfim, o Inter vai mudar em nomes e bastante para o jogo do final de semana. Ontem foi um erro do Abel Braga, por exemplo, e tinha direito de errar a vontade na sua estreia porque havia jogadores que ele sequer sabia o nome. Nós fomos saber disso na coletiva quando ele disse que viu o menino Peglo e não sabia que se chamava Peglo. E o Abel teve a coragem também de dizer que foi a primeira vez que ele fez isso na carreira e eu discordei na transmissão da RBS TV e continuo discordando agora, de tirar o menino que ele botou e em 50 minutos tirou de volta. E disse que hoje ele vai conversar com o Peglo sobre isso e reiterou a vontade de dar novas chances ao jogador pelo seu talento e não pela juventude. O cara é bom ou ruim porque é bom ou ruim. Não porque é novo ou porque é velho. Mas o erro que o Abel cometeu em demora primeiro em escalar o Abel e não o Yuri Alberto que é melhor do que o Abel. Mas digamos que ele quisesse manter o time como estava. O Yuri Alberto foi entrar aos 32 do segundo tempo. Demorou demais. Demorou demais porque a amostragem já dava conta de que o Yuri tinha mais a oferecer e deveria ter entrado antes. Mas tudo isso é parte de quem estreou depois de treinar 40 minutos e conversar com os jogadores talvez duas horas. Não é Pedro? É, foi uma situação diferente. Bom, agora vamos ao Grêmio. Diogo Oliveira a atuação do Grêmio ontem. O resultado foi muito melhor que a atuação, né Pedro? Talvez até em função talvez o calor tenha de fato atrapalhado muito. O Rodrigo estava conversando com o Rodrigo Oliveira o abafamento eram 35 graus mas a sensação terrível era muito pior. Talvez isso tenha contribuído especialmente no segundo tempo onde a gente viu alguns jogadores muito desgastados o Vitor Ferraz o Lucas Silva que não fez uma boa partida nem defensivamente para ajudar o Cortez outro que fez uma partida muito limitada defensivamente enfim mas a grande notícia do Grêmio foi sem dúvida nenhuma o Jean-Pierre porque entre idas e vindas jogar bem ou jogar mal todos os times do Brasil estão oscilando então é muito melhor para o Grêmio fazer os seus ajustes ganhando jogos e ele vem ganhando jogos embora não esteja jogando bem tirando lá o jogo com o Fluminense do que perdendo e o Jean-Pierre abre um universo diferente para o Grêmio totalmente ontem ele recuava aqui atrás sabe e a marcação não o acompanhava e mesmo assim com um toque na bola ele deixou o Cortez quatro vezes livre para fazer cruzamentos aí o Cortez errava o cruzamento enfim mas assim o Jean-Pierre ele com jogo curto perto da área cansou justamente porque participou demais mas a gente percebe que esse jogador pronto mais competitivo se o Renato mantiver Darlan como ficha 1 no lugar do Lucas Silva para retomar aquela ideia de meio campo com mais mobilidade o Grêmio abre uma possibilidade interessante nessa temporada que não tem um bicho papão inclusive para ganhar a Copa do Brasil é, não tem não existe hoje no Brasil um meia com essas características do Jean-Pierre que são características de meia aliás eu acabei de ler tua coluna onde tu faz uma comparação com aquelas pessoas masculinas que fazem o prazer das mulheres eu achei muito interessante eu dei a camisa 10 para ele é muito legal convido os amigos aí no GZH para ler porque é muito interessante tem uma analogia assim muito próxima daquilo que está acontecendo com Jean-Pierre muito legal mas o maior elogio do Davi ao Jean-Pierre é quando ele é a francesa o nome do Jean-Pierre Jean-Pierre que fica aparecendo a sonoridade de Zidane Zinedine Zidane Jean-Pierre é isso né Davi? eu digo que ele joga de fraca e pincené sabe o pincené aquele pincené é bonito sim óclinhos aquele tipo monóculo pode-se dizer né isso exato é uma lente só ele joga de fraca e pincené com aquele bigodinho agora ainda e com esse bigode agora com esse bigode de janecentista ali agora eu só aconselharia o Jean-Pierre Jean-Pierre a jogar com a camisa para dentro do calção de chuteira preta para ser mais clássico ainda entendeu? e a camisa do Jean-Pierre vai ser a única que não vai ter anúncio não vai ter propaganda na camisa dele porque tem que ser com as camisas antigas de gola de gola é assim que tem que jogar o Jean-Pierre de pincel a rolê agora essa informação que até está publicada agora já em GZH que a partir de agora o Jean-Pierre é o número 10 do Grêmio ela tem uma importância ela tem um significado especial primeiro para contextualizar o número 10 antes era usado pelo Thiago Neves e ficou vaga essa numeração depois da saída dele o Jean-Pierre joga com a 21 na Libertadores é que não pode jogar não pode mudar o Robinho vai continuar com a 10 porque não pode trocar a numeração ao longo da competição mas campeonato brasileiro Copa do Brasil o Jean passa a ser o número 10 um pedido do Renato e isso tem um significado especial porque mostra a importância que o Grêmio está dando para o Jean-Pierre apostando tudo nele para ser o meia titular daqui para frente finalmente recuperado mesmo com a chegada do Pinares está aí o meia do Grêmio e é isso que naquele momento que ele voltou os dirigentes falaram o Renato falou o meia do Grêmio está na arena é o Jean-Pierre e está aí a comprovação disso não, mas essa coluna da qual o Pedro Ernesto está falando aí que eu abro realmente com uma comparação lúdica digamos assim essa coluna eu falo exatamente disso eu falo do 10 o Jean-Pierre é 10 é aquele 10 clássico 10 que não tem mais no futebol brasileiro talvez o último tenha sido o Ronaldinho que depois o Ronaldinho não quis mais ser 10 o Ronaldinho foi lá para o canto do campo lá na ponta esquerda e derivava da ponta para o meio no Atlético Mineiro até um pouco ele voltou a ser mas não tinha mais 10 no Brasil não tinha mais o ganso né Davi o ganso nos iludiu mas se arrependeu e saiu mas o ganso teve problemas de não o ganso teve problemas de lesão mas eu me lembro que quando surge o ganso causa um frisson sim ele era o tipo uma empolgação porque é uma peça rara a gente é de um tempo Davi que todo mundo tinha o 10 o Guarani tinha o Zenon a Ponte Preta tinha o Dicá a Portuguesa tinha o Eudes e por aí vai todo mundo tinha o 10 o time começava pelo 10 e esse jogador com esse tipo de característica aí ele de certa forma ficou extinto no futebol brasileiro o brasileiro o futebol brasileiro até por conta do Pelé era o futebol do 10 do jogador camisa 10 aquele cara o Tite não achou um armador para a seleção brasileira na Copa de 2018 lembra que a gente discutia lá na Rússia ele tentou buscou e até agora não encontrou o Neymar agora saiu da esquerda o Neymar saindo da esquerda e vindo isso o Neymar vindo da esquerda e agora jogando por dentro é a ideia retomada do Tite que ele já tinha lá adiante mas não era possível porque o Neymar esmerilhava lá pelo lado esquerdo agora ele vai retomar com o Neymar aqui pela esquerda mas os clubes não formam mais porque eles querem atacantes para vender para o mercado eles não formam mais o Meia Clube é fábrica é isso aí mas é isso uma fábrica é jogador de lado não forma mais centroavante também porque é centroavante posicionado a Europa fabrica mas a gente vai lembrando assim eu me lembro do Pita que era um dos meninos da Vila e depois jogou o Tom Lira e teve uma elegância jogando nos anos 70 Léo o Maurício começou a citar nos anos 70 eu me lembro que o Caçapava do Inter ganho de volante dizia sempre isso duro era ser volante nos anos 70 que num domingo era o Fluminense do Rivelino aí no outro domingo era o Palmeiras do Ademir da Guia aí depois era o São Paulo do Pedro Rocha e assim por diante aí depois o Cruzeiro do Diceu Lopes sempre tinha um camisa 10 em algum time o Inter o Carpejane e assim por diante o Caçapava no segundo título do Internacional o bicampeonato brasileiro o Caçapava era a camisa 10 no primeiro não porque o Carpejane usava 10 o Caçapava então jogava com a 8 que o Falcão era 5 mas no segundo título que já não havia a Carpejane e sim o tripé de meio campistas Caçapava Falcão Batista o Batista 8 Falcão 5 o Caçapava era a camisa mas naquele time não tinha um 10 típico né Caçapava Falcão e Carpejane não eram desse claro Falcão e Carpejane e craques mas não eram não tinha um 10 clássico assim o cara daquele time do Inter mais próximo de um 10 era o Jair o Príncipe mas aí tu tinha Falcão e Carpejane que eram 5 8 10 7 eles correndo o campo todo mas esse jogador que organiza o time não tinha né o Santa Cruz nos anos 70 tinha o Betinho que era um camisadero até convocado para a seleção não tinha um time no Brasil nos anos 70 que não tinha essa ideia do 10 clássicos os times começavam pelo camisadero eu listei Diogo Guarani Ponte Preta e Portuguesa nem vou listar os grandes porque esses eram clubes médios ou pequenos que tinham aquela figura o Dicá o Dicá fez história na Ponte Preta o Dicá é um jogador dos jogadores históricos e os jogadores permaneciam muito tempo então criavam um vínculo e o 10 era uma figura emblemática do time o time que não tivesse um 10 estava prometido a arder no inferno sobre o Jean-Pierre sobre o Jean-Pierre é importante que a gente diga o seguinte o Grêmio parece que se deu conta dessa importância a partir da entrevista do presidente da forma como o Renato está se dirigindo para ele agora dando a camisa 10 quer dizer o Grêmio se deu conta de que não há um jogador para fazer esta função com tanta qualidade quanto o Jean-Pierre tem essa aposta que agora parece ser definitiva eu acho que esta mudança de comportamento é exatamente institucional e isso vai ajudar o jogador né claro até porque Pedro Pinares eu estava dando uma conversada com colegas chilenos eu me lembro dele ele é um cara que inclusive ele estava cotado para começar o jogo contra a seleção peruana é o clássico ali do Pacífico né toda a história de Chile tu sabe que ela travesqueira da seleção da Bulgária Léo ah deve ser Johansson 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 joga muito Hermitóve Estosco Johansson é Suécia Perbadove Hermitóve não mas é que os pais dele o Diogo tu não está entendendo que os pais dele vieram do norte da Suécia entendeu são imigrantes o Léo o Pinares é um jogador que atua mais naquela função do Alisson é exatamente inclusive o Reinaldo Rueda na seleção chilena nos dois jogos das eliminatórias anteriores usou na frente pela direita como meia aberto na direita o Grêmio trouxe para ser uma alternativa mas talvez seja mais uma alternativa ao Alisson porque no próprio Católica ele também jogava claro que numa linha de quatro mas mais pela direita ele não era meia central aliás falando em alternativas ontem a gente viu muito claramente o Renato fazendo uma ideia com o PP que ele já tinha feito com o Everton só que ele acelerou o processo do Everton teve um momento que o Renato começou a usar também o Everton ali por dentro recuando abrindo espaço em última instância dando campo para quem tem talento e ele já está fazendo isso com o PP muito claramente o PP ontem ele trabalha na jogada do primeiro gol ele que dá o passe trabalhando para o Vitor Ferraz por dentro ele está começando a trabalhar por dentro claro que numa eventualidade não estranha de daqui a pouco ficar ali o PP de meia central e colocar um outro sistema numa emergência como o Renato fazia quando tinha Everton e PP pode acontecer quem decepcionou ontem foi o Ferreria no pós-jogo no pós-jogo Pedro Renato teve uma declaração olha e aqui está falando um cara que ao final do trabalho do Tite na Copa de 22 o meu treinador para substituir o Tite é o Renato então está falando um admirador do trabalho do Renato mas ontem quando termina o jogo e ele decide legitimamente a opinião dele mas ele decide se manifestar a respeito da saída do CUDE dizendo que quando o clube faz tudo bem quando o treinador faz ele não pode e que o treinador manda chover a culpa é do treinador manda dar sol a culpa é do treinador e o Renato teve uma pequena síndrome de coitadismo e eu não eu não casei com a tese do Renato porque essa responsabilidade esse protagonismo atribuído a treinadores é a parte principal do salário extraordinário que treinadores do tamanho do Renato ganham porque se não tivessem esse protagonismo essa responsabilidade essa cobrança pela derrota e o sucesso atribuído e aplaudido na vitória os salários de treinadores como o Renato talvez fossem metade do que são e eles são altos assim pelo mérito do treinador mas no contra-cheque do treinador ao contrário da síndrome de coitadismo do Renato meu futuro treinador de seleção não havia essa ideia de que a culpa é tudo treinador como é difícil a vida do treinador não é não Pedro a vida de treinadores como o Renato é uma vida extraordinária prazerosa e que tem um preço a pagar o preço da responsabilidade da cobrança se não eu só quero sol e não quero e não quero a chuva pai tá bom 1h55 intervalo comercial notícias e nós voltamos depois com o Sala de Redação o Lavi brincou ali do lateral esquerdo da seleção da Bulgária e eu fiquei curioso e fui pesquisar e olha o lateral esquerdo da seleção da Bulgária é o Cicinho é o Cicinho é um brasileiro e vocês vão dizer que o efeito colateral tá dando em mim né eu que tomo eu que sou voluntário e o Léo que sai pesquisando coisa da Bulgária sim efeito colateral informação Andressa tá bom nem eu consigo te defender Léo sim senhor pois é então tá o Zé Alberto tá junto o Zé Alberto tá no programa também eu tenho uma dúvida se o lateral direito da China prestou serviço militar se alguém puder me informar o Leonardo em seguida vai te trazer a informação fica tranquilo Zé Alberto tá me ouvindo aí Zé Alberto perfeitamente Pedro boa tarde amigos do Sala tudo bem olha tem primeiro caso de Covid registrado na seleção brasileira o lateral direito Gabriel Menino testou positivo os testes foram feitos anteontem ontem pela manhã foram feitos os testes de Covid já saiu o resultado e Gabriel Menino testou positivo uma nova testagem está sendo feita com os jogadores da seleção brasileira já está isolado já está fora não participa nem do jogo de amanhã e obviamente está fora também do jogo contra o Paraguai contra o Uruguai na próxima terça-feira é o primeiro caso registrado na seleção o Tite não confirmou se vai convocar um outro lateral para a partida de terça-feira isso até pode acontecer até uma tendência que venha a acontecer jogador provavelmente que esteja no Brasil o Brasil que aliás está escalado e com novidade no time para o jogo contra a Venezuela novidade no gol mesmo com Alisson convocado e treinando Ederson do Manchester City é o goleiro titular para o jogo de amanhã Ederson Danilo Marquinhos Thiago Silva e Renan Lodi Alan que é o substituto de Casemiro e Douglas Luiz os dois volantes e mais Everton Ribeiro no lugar de Felipe Coutinho e o ataque não reproduz o ataque da Copa América Everton Cebolinha perde condição de titular na seleção entra Gabriel Jesus que jogará com ele Richard Lisson como centroavante e Roberto Firmino atuando mais pelo lado é a escalação que o Tite divulgou há pouco na entrevista coletiva a seleção saindo agora de Teresópolis para São Paulo onde joga amanhã 21 e 30 com transmissão da Rádio Gaúcha essa questão dos goleiros ela está estranha ela está estranha porque na convocação anterior o Ederson só veio porque teve uma baixa ele foi chamado de última hora e jogou o Everton do Palmeiras e agora o Ederson acaba até passando à frente do Alisson será que é uma observação ou o Tite quer dar ritmo tem um pouco disso mas eu acho que tem um pouco de Tite nisso aí o Alisson deve ser o goleiro contra o Uruguai mas se vocês lembrarem bem o Ederson ele estava convocado lá atrás naquela primeira convocação que acabou não tendo jogo a Covid mudou todo o calendário depois o Ederson se machucou ele ficou fora aliás ele estava fora naquela convocação aí veio a outra convocação e o Alisson se machucou e o Ederson ali o Ederson desculpa o Ederson ali na segunda convocação naquela que valeu o Ederson estava fora quando foram remarcados exatamente daí ele volta para o lugar do Alisson mas ele nunca foi tirado por questão técnica e como ele veio na emergência ele foi convocado numa segunda chamada para o lugar do Alisson ele ficou na reserva do Everton o Tite preferiu mantê-lo então eu estou achando Leonardo que o Tite está fazendo uma digamos que dando uma compensação para o Ederson pela convocação passada em que ele numa hierarquia superior chegou e foi reserva ele agora faz o mesmo com o Alisson mas a tendência é que no jogo contra o Uruguai Alisson titular Ederson reserva tem um goleiro que me surpreende ainda não ter sido assim com mais destaque indo para a seleção brasileira e tal que me parece um goleiro muito bom que é o Santos do Atlético Paranaense já foi colocado ele estava na última Davi mas não não teve destaque não foi não teve promoção não teve ele é bom goleiro mas é menos goleiro que os outros eu acho que é um bom goleiro e eu acho ele um goleiro calmo e um goleiro que ele tem ele tem habilidade ele é frio é eu acho eu gosto do tipo de falando em goleiro falando em goleiro que pepino que o Rogério Senni que sabe tudo de goleiro arrumou ontem ele escalou o Diego tirou o Hugo e aí que estava vindo muito bem o Diego se machuca mas é que se machucou né senão ele não teria o ouro o Hugo é que está daquele jeito está naquilo que tu tem batido Guerrinha um pouco antes um jogador de São Paulo tentou sair jogando perdeu a bola e quase que o Flamengo fez um gol e logo em seguida o goleiro do Flamengo entregou o gol ora para sair jogando para driblar dentro da área para fazer toques laterais tem que saber o cara que não sabe o que é o bico foi um erro do goleiro né Pedro porque é claro eu acho que sim claro eu até coloquei no meu Instagram assim oito lances de saídas de bola com essa saída de três radicalmente que deram um gol do adversário esse ano ali nesse caso Pedro a saída essa que inclui o goleiro não é para puxar a bola e tentar dar janelinha no cara dentro da pequena área né foi um erro meio ruim mas se ele dá o bico para frente o que acontece tá é xingado aí ele apanha porque tu não tomou o gol mas ali ele tinha que daria tu tem que tomar o gol ali ele tinha que ir tu não driblou o atacante por quê tu tem que driblar o atacante só que falta tu querer defender não dribla o atacante não essa saída de três aí essa história da saída de três ela é ela funciona muito bem se tu tem o Barcelona se tu tem o Bayern Munique o Bayern faz bem isso aí tu consegue agora tu com com times vamos dizer assim entre aspas tá comuns ou times do futebol brasileiro é tu já pode fazer times do futebol brasileiro ou tu tem ou tu tem jogadores com muita capacidade de sair de situações de aperto que é o que acaba acontecendo ou não faz isso se o goleiro não quiser driblar na pequena área né Davi é que esse caso aí eu acho assim é uma deformidade não tá em nenhum script que sair jogando com zagueiro e goleiro inclui o goleiro dominar a bola ele queria dar um balãozinho no cara na pequena área cinco minutos antes o São Paulo tentou sair jogando e o cara entregou a bola e o eu não me lembro qual é o jogador do Flamengo mas Caeta perdeu sem goleiro é sem goleiro exatamente sem goleiro quer dizer é uma coisa que tu tem que ser o bairro é verdade o Davi tem razão é não tem que treinar qual é a tese qual é a tese é uma mecânica Davi qual é a tese dessa mecânica Léo qual é a intenção disso é tu pegar a bola é que tu sai com a bola que devolve no volante que bota no outro zagueiro que bota no segundo volante e que tu vai trocando a bola trocando a bola e progredindo com 15 20 tem mais tem mais um detalhe até chegar na zaga do adversário entendeu tu faz tudo isso e aí tu vai no meio campo não tem espaço tu volta no zagueiro e o zagueiro dá o bico pra frente isso e o zagueiro dá o bico pra frente não então tu fica não dá pra entender tu fica rodando a bola rodando a bola porque tu qual é a tua ideia é ficar rodando 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 até quando surgir uma brecha tem um jogador iluminado o tipo Jean-Pierre tipo sei lá o Chave Iniesta e tu mete a bola no meio da zaga e descobre o atacante e sai o gol tudo bem isso em tese é maravilhoso só que isso não acontece na prática na maioria das vezes na maioria das vezes os times ou perdem a bola na defesa ou perdem a bola no meio do campo ou risco o guerril disso a lógica Davi me parece que é o seguinte hoje em dia tu vai jogar contra qualquer adversário quando o teu adversário vai se defender ele coloca o time inteiro atrás e aí tu naturalmente tem que sair jogando com os zagueiros não precisa ser lá atrás mas isso não é tão incomum assim não estou dizendo essa saída de três mas tem zagueiros que sabem jogar e que troquem passes vira a bola tá fechado o espaço gira mais um pouco e aí tenta mas hoje tem um time tem um time no futebol brasileiro que vocês vocês devem estar vendo aí tem um time no futebol brasileiro o Fortaleza o Paulão e o outro zagueiro do Fortaleza na hora que vai sair a bola eles estão dentro da área pequena pro goleiro dar dois toquezinhos na bola dar um toquezinho na bola pra eles saírem jogando ali ali quer dizer sabe o que vai acontecer vai até o meio campo não tem espaço volta no Paulão sabe o que o Paulão faz procura um lado do campo dá um bico pro lado do campo mas por que que já não 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 simplifica né o teu time já sai já sai em busca do campo adversário com a bola levantada tu tem mais gente pra brigar por ela pra que não nós queremos emoção aí tu ripa a bola mas evidente que tu vai mas e quando tu dá no zagueiro o zagueiro procura o lado do campo como é que ele não tá rifando tá não aí qual é o movimento que que é a questão toda é que isso precisa ser muito mecanizado treinado né precisa de é o que mais nós temos tempo agora pra treinar né mas a questão não exato não eu tô concordando contigo a questão toda é que por que que se faz isso porque tu sai com o jogo a bola mais elaborada de trás o jogo fica mais fluido tu tem o controle da ação e aí tu precisa ter movimentação por exemplo o cuesta embora tecnicamente ele esteja mal o cuesta é um cara que faz muito bem isso porque tu puxa o adversário por exemplo todo pra esquerda e aí tu dá a inversão de bola quantos lances o heitor entrou livre pela direita e invertida de bola do cuesta ou do lindoso é essa a ideia só que tu precisa treinar tu precisa ter tempo pra que tudo isso fique mecanizado pra que o jogador saiba o movimento que ele vai fazer agora sem tempo pra treinar e trocando de técnico como se troca no Brasil eu me encanto contigo teoricamente agora na prática fica um pouco diferente porque eles não são ele é careca esse careca deixa eu me aliar eu tanto as vezes discordo o Léo que agora eu quero eu quero concordar com o Léo infusivamente concorda Maurício como plano original o Leonardo Oliveira tá no programa pra discordar dele como plano original como variar o cardápio Maurício como chamado o Léo como chamado plano A como chamado plano A você sair com a bola trabalhada desde a defesa até o ataque é o melhor dos mundos e é o que eu mais gosto o meu problema com isso é quando você não tem o plano B que é bom, nesse momento eu não vou conseguir fazer poesia eu vou ter que ser pragmático mas isto será a exceção e não a regra e o meu pior problema Léo e aí é quando eu volto a concordar em parte com o Pedro Davi e o Guerrinha é quando você faz uma maquiagem do balão você troca três ou quatro passes atrás como se estivesse trabalhando a bola aí é pressionado e dá uma bicuda não aí tá mapeando então vamos fazer o seguinte vamos com a maquiagem do balão pro intervalo comercial e nós voltamos em seguida com a última parte do Sala de Redação 2 horas 22 minutos uma ótima notícia para a cidade de Montenegro a Zé Pneus está chegando dia 28 de novembro inaugurando sua 37ª loja é Montenegro guerra de grandes personalidades entre elas Antônio Luft mas não precisa esperar até lá se você ligar 21603971 vai garantir preços de inauguração dos pneus Goodyear Zé Pneus agora também em Montenegro Maurício Araiva eu gostaria que tu colocasse para nós representasse todos nós aqui do Sala de Redação falando um pouco mais daquilo que envolve Cristina Ranzoni por favor Maurício Pois é Pedro foi com surpresa que eu recebi hoje e certamente o Rio Grande do Sul inteiro né porque eu estava já posicionado para falar com a Alice que acaba de fazer essa cura maravilhosa todos nós sabemos que a cura definitiva precisa um prazo de 5 anos eu só fui saber disso quando em paralelo a minha mãe teve câncer de seio e o meu pai teve câncer na bexiga ambos ao mesmo tempo já separados e ambos graças a Deus superaram eu virei uma espécie de doutor em como lidar com isso e esse tema passou a fazer muito parte da minha preocupação quando a minha amiga Alice teve e teve a graça de ter a cura possível nesse momento e a Cristina hoje encerrando o programa falando com a Daniela Lungaretti falou que o câncer dela é muito no início graças a Deus os médicos garantem 100% de cura o tratamento já começou ainda na segunda-feira ela provavelmente fará se eu bem entendi fará uma cirurgia depois mas a quimioterapia vem antes e a recuperação será plena provavelmente o tratamento leve seis meses nesse meio tempo evidentemente uma avalanche de carinho do público telespectador do jornal do almoço da Cristina e nós por consequência seja pela relação pessoal que tenhamos com ela a relação de profissionais a relação que eu tenho por exemplo você e todos nós Armindo Antônio Ranzolim pelo amor de Deus é um totem do jornalismo esportivo então esse combo todo nos faz torcedores pela saúde da Cristina e tenho certeza que seremos com os campeões da Cristina é não tem nem o Falcão né ela vai vencer essa ela vai vencer essa porque a Cris é uma pessoa muito positiva tu nunca vai ver uma grosseria assim saindo do do pensamento da Cris isso nessa época nisso aí né Davi essa assim essa essa vontade de de conseguir e de não desistir de estar sempre de bom humor isso funciona muito funcionou contigo tá aí o professor né Diogo estamos na bancada com o professor bom eu já disse né eu vi o Davi assim 15 minutos deprimido na minha vida né foi por causa de uma moçoila milênios atrás madurou 15 minutos talvez 10 depois já tava bebendo uma cerveja e isso é muito importante nessa hora e a Cris é assim uma pessoa positiva compensação a moçoila ficou deprimida pro resto da vida não mas a a Cristina e tem todo o apoio né tem o apoio do Falcão tem o apoio da família tem o apoio dos colegas tem o apoio da empresa do público que gosta dela isso é muito importante sabe que eu eu conto as vezes algumas coisas que me aconteceram que foram interessantes uma vez o Pedro vai se lembrar o Guerrinha também a gente fazia aquele sala de redação no acampamento da Roupilha lembra? isso foi antes de tu apanhado de Santana foi? antes de episódios violentos né isso que aconteceram no ambiente do sala de redação mas enfim a gente tava lá naquele no programa no galpão da RBS e eu saí por trás eu saí por trás porque eu tinha um compromisso eu disse não eu não vou lá conversar com as pessoas senão eu vou perder muito tempo e eu tenho um compromisso agora eu não lembro o que era o compromisso e eu saí por trás na hora que eu saí por trás tinha uma senhora me esperando eu disse mas como é que ela sabia que eu ia sair por aqui e ela chegou e disse assim eu achei que tu ia sair por aqui e eu tava te esperando uma senhora que eu não conhecia e ela disse assim eu tenho aqui pra ti de presente uma bíblia pra te dar porque eu penso muito em ti e eu quero que essa bíblia te ajude eu sei que vai te ajudar aquilo me fez um bem e eu fiquei tão pena que eu não me lembro mais o nome dela que eu confesso pra vocês que eu não tenho o nome dela e aquilo me fez um bem me fez eu me senti tão assim acarinhado por aquilo por aquele gesto que eu acho que aquela bíblia me fez bem mesmo sabe só por ela e foi uma coisa estranha porque eu não ninguém sabia que eu ia sair por ali entendeu e ela tava lá me esperando com aquela bíblia na mão foi o que me fez bem eu tenho certeza que esse tipo de carinho aí vai fazer bem pra Cristina também pois é é bom nossa nosso carinho é a Cristina né quero mandar um abraço também pro doutor a Cristina vai dar uma agolhada nessa doença vai dar o Falcão vai ensinar ela a dar dribles e tal e essa coisa vai acontecer né o doutor Nelson é guia presidente do conselho regional de odontologia manda uma mensagem também ao ouvinte do nosso programa e o sala de redação tá se encaminhando para o final o Santos Eduardo Gabardo como última informação tem 10 casos de covid entre jogadores é isso né adversário do Inter sábado 10 casos positivos do grupo de jogadores além do técnico do auxiliar destes 10 jogadores 6 são titulares hoje o Santos está refazendo todos os testes e já uma preocupação também com o próximo confronto pela Copa Libertadores da América aliás o Santos está no caminho do Grêmio para a fase de quartas de final se o Grêmio passar pelo Guarani do Paraguai então esta é a preocupação hoje o Marinho treinou até de máscara lá na Vila Belmiro então é é uma situação extremamente difícil mas o jogo vai sair tem dúvida nenhuma que o jogo vai sair no sábado 4 e meia da tarde na Vila Belmiro esta situação que é muito difícil no Santos se eles estão preocupados com o jogo da LDU imagina o jogo de sábado do índice da LDU e na próxima quarta-feira não e o Santos não tem quem fique na beira do campo porque o Cuca contraiu o Covid o Cuquinha o irmão dele auxiliar também o Eudes o outro auxiliar também e o preparador de goleiros o que tem que pode ficar na beira do campo é o preparador físico o Omar Feitosa acho que até trabalhou por aqui o Omar Feitosa o goleiro vai ser o terceiro e o goleiro vai ser o terceiro o goleiro vai ser o terceiro mas ontem o centroavante do Cuiabá era o terceiro e meteu um golaço contra o Grêmio mas vamos devagar é bem complicada a situação do Santos o médico contra o Covid o Jorge Andrade que é filho do Jorge Andrade ex-lateral do Índia as goleiras do feminino também é um surto 22 casos né Diogo é é um surto o Santos que perdeu um jogo pro VO que não pôde ir foi perdeu pro São José de São Paulo não pôde ir mas o Santos perdeu o meio campo inteiro Diego Pituca Jean Mota e perdeu mais um outro jogador do meio campo e o Lucas Veríssimo que é um zagueiro importante o Lucas Veríssimo o Madson ex-grêmio da linha direito são 10 na linha e 4 na comissão técnica é todo mundo quase né exagerando mas no meio campo é o meio campo inteiro é bom muito obrigado a vocês eu quero falar com o Alemão agora e saber exatamente o que que o Alemão vai nos aprontar aí num garuço a mais que tá chegando